Fala meu povo, tudo certo? Bom, hoje tem falo mesmo aqui no canal Vídeo que vocês amam, né? Às vezes tem gente que vem aqui no canal só pra me xingar nesses vídeos É a oportunidade dos haters, né? Então sintam-se à vontade, tá? Não, não, não me abala Já sei que faz parte Se você gosta do vídeo, não esquece daquele like De se inscrever no canal Porque tem muita gente que anda me assistindo Que não é inscrito e eu tô sabendo, hein? Vamos aí todo mundo se inscrever pra chegar logo Esse 50k que, gente, eu não tô aguentando Meu coração de saber que tá chegando Mas então, o assunto de hoje é A tão falada Separação de Anitta Foi um acontecimento que ninguém Tava esperando Não é nem de youtuber, né? É uma pessoa famosa mesmo Uma pessoa que hoje tem um nome internacional Uma brasileira que conseguiu fama Internacional, que pegou todo mundo de surpresa Porque ela e o marido pareciam Se dar tão bem, né? Era um casal, assim, que todo mundo chipava Um casal perfeito Só que é aquela coisa Vida de Instagram, né? Quando tá na frente das câmeras As pessoas agem de uma certa forma Desligou as câmeras Querido Você não tem noção do que acontece Pra essas câmeras? É tanta coisa Que a própria mãe da Anitta Hoje veio, em defesa da Anitta, né? Dizer que ele simplesmente Humilhava muito a Anitta Pisava muito nela E a gente sabe que por mais que a Anitta É uma mulher empoderada É... Uma mulher apaixonada Fica meio trouxa, né? E deixa o homem fazer O que quiser e o que não quiser Com ela, né? E eu acho que era isso Meio que acontecia, sabe? Porque a gente via muito nítido Quando os dois estavam juntos Que a Anitta gostava muito dele Mas em alguns momentos Eu percebia A Anitta mais murchinha A Anitta mais contida É... Foi notória a mudança Nas vestes dela Depois que ela casou nela Ela sempre foi uma mulher De mostrar muito corpo De usar shortinho curto De usar shortinho com saltão E depois que ela casou com ele Ela... Meio que... Não que o estilo novo dela Não tenha ficado maravilhoso Ficou perfeito Eu amo o estilo da Anitta Porém É um estilo muito mais recatado Do que o que ela costumava Se expor, né? Eu entendo que talvez Também tenha pegada Da carreira internacional Que ela tava tentando Então ela tinha que tirar um pouco Aquela aparência de menina do morro Ok Tranquilo Entendemos isso Só que no meio dessa separação Veio a Anitta explicar tudo Que o casamento acabou Porque Ela tinha sonhos Ela almejava a carreira internacional Que ela tanto conseguiu, né? E essa carreira Simplesmente Demandou muito trabalho pra ela Viagens Quase não estar em casa Não poder ter filhos no momento Coisa que o Tiago queria O Tiago queria ficar em casa O Tiago queria ter uma família O Tiago gosta da estabilidade Só que por gostar dela Ele acabou Topando viver a vida dela Só que até então Ninguém sabia quanto tempo Isso ia durar E infelizmente Não durou muito tempo Porque quando você Não tá fazendo o que você gosta Você não tá agindo Da maneira que você gostaria de agir Você não vai conseguir Levar aquilo ali Por muito tempo Por isso que é muito importante Sempre antes de dar um passo Principalmente quando você vai Mexer com a vida de outra pessoa Tá muito ciente Daquele passo que você vai dar Porque por mais que você goste Que você ame Às vezes isso passa A não ser somente o suficiente Às vezes é preciso Preciso muito mais É preciso de muita boa vontade Paciência Resiliência Abrir mão de muita coisa Na hora que tava acontecendo O Tiago queria Que a Anitta deixasse A vida profissional dela de lado Pra viver pra ele E é óbvio Eu no lugar da Anitta Não cederia Eu também pensaria nisso Porque Da onde ela saiu Chegar onde ela chegou Não é assim Que você vai abandonar Sabe? E eu tô vendo muita gente Criticar Mais uma vez Ela na internet Falar que ela tá errada Que ela tinha que priorizar o casamento E não gente É a carreira dela Ele conheceu ela Nessa carreira Eu acho que ele tinha que entender E se gostasse realmente De fato Ia ter força suficiente Pra continuar com ela É Vieram à tona também Que no meio dessa separação Teve mentiras Da parte dele Com ela, né? Eu acredito que essas mentiras Vieram Depois já de um cansaço De não Não querer mais estar ali Sabe? Aí você começa a inventar Uma desculpa aqui Uma mentira ali Omite uma coisa lá E não adianta Mentira tem perna curta Se a verdade aparece assim A mentira aparece Duas vezes mais rápido E não tem como você se esconder Eu acredito que a separação deles Não foi por falta de amor De forma alguma Foi por falta de verdade Como já foi dito, né? Não houve verdade Nesse relacionamento Houve omissão de informações E muito trabalho Se eu acredito que eles vão ficar junto de novo Não, não acredito que eles vão ficar junto Até porque a Anitta viajando muito Eles tendem a se distanciar ainda mais agora Que ele não vai acompanhar ela Casamento de famoso A gente sabe que é isso mesmo, né? Começa Que é uma maravilha Mas nem todos conseguem Ou respeitar a agenda do outro Ou acompanhar o outro É o caso da Lorena Da Lore em Prota Com o Léo Santana É um casal que é notório Que eles se gostam muito Mas ela trabalhando demais Com um canal aí Com mais de 2 milhão de inscritos E ele também Com as agendas do grupo dele Não conseguem conciliar Não conseguem ter uma vida de casal E mais uma vez Estão separados Às vezes é preciso muito mais que amor Pra você ficar com uma pessoa que você gosta Se vocês pensam Tem uma opinião sobre o caso Se vocês quiserem comentar Me deixa aqui embaixo No box de informação Que vocês acham Sobre tudo isso Eu vou adorar saber Se você assistiu até aqui Muito obrigada Não esquece do like De se inscrever no canal Se você não for inscrito Um beijo E até o próximo vídeo